Ontem eu falei pra vocês aqui que eu sou um cara que eu não me adequo ao mundo que eu estou começando a viver, né? Não bota o ferro, né? Que é o famoso mundo das subcelebridades que recebem coisas em casa e tem que postar no Instagram. Certo. Então... Porra, hoje, cara, eu tava... Ontem eu fui dormir às sete da manhã. Tá. E aí eu falei, pô, domingo, irmão, não vai ter jeito. Eu vou dormir até o meu cu fazer bico. Cara, qual que é a fita dele meter várias camisetas do Vasco ali? Tipo, ele sorteia a camiseta do Vasco? Ele faz algum esquema assim? Ou é mais pra fazer o cenário dele mesmo? Ah, é tudo coleção, é de várias épocas. Que da hora, cara. Que da hora. Eu vou dormir até o meu cu fazer bico. E foi assim, deitei. Admito que eu joguei um Pokémon Sword antes de deitar. Mas como eu já zerei o jogo, não joguei muito tempo. Dormi. Quando foi ali por volta de meio dia e meio... O meu cachorro começou a latir pra caralho. Eu falei, pô, mano, não é possível. O que que tá acontecendo, cara? Aí eu falei, não, ele vai parar de latir. Ele vai parar. Não parava. E aí eu abri a porta e ouvi que tava tocando um interfone. Interfone. Nessa hora. Falei, quer saber? Quer saber? Não vou descer. Foda-se. Não vou descer. Não vou descer, tá ligado? Não vou descer. O cara vai tocar. Isso assim. O meu porteiro, ele tava... O meu porteiro, ele tava almoçando. Tá ligado? O meu porteiro, ele tava almoçando. Porque ele almoça até uma da tarde. Certo. E eu falei assim, porra, caralho. Não vou descer, não, mané. Pô, tô de respeito ao domingo, mano. Domingo é essa hora, velho. Não tem jeito. Irmão. Tocou, tocou, tocou. Parou de tocar. Falei, opa. Coisa linda, mané. Dei aquela espreguiçada. Sabe aquela espreguiçada de cachorro? Que só tica a patinha pra baixo. Estiquei a perninha. Falei, vou de novo. Pum. Aí, meu irmão, deu 10 segundos. Tocou de novo o interfone. Falei, não é possível. Não é possível. Aí já começa aquilo, né? Como eu tava sozinho em casa, eu falei. Pô, mano, será que eu deixei torneira aberta, fogo ligado? Será que tá pegando fogo lá embaixo? Será que a minha porta tá aberta? Será que roubaram a minha casa? Será que... Aí eu falei, ah, vou descer. Aí desci. Certo. Entendi o telefone. Alô? Sou Casimiro? Isso aí. Tem entrega pra você? Eu falei, entrega de quê, pai? Pô, quase a gente falou. Pô, é domingo, pô. Vai entregar o quê, cara? Entrega de quê, pai? Não sei, não. Foi como assim, cara? Aí tu já fica, né? Pô, quem é carioca tá ligado, né? Porra. Hum, caralho. Porra, não sabe. Tu vai me entregar uma bala no meu peito, né? Entrega o quê, cara? Uma caixa. Que caixa, cara? Uma caixa aqui, pô. Falei, uma caixa como, cara? Uma caixa, uma caixa. Uma caixa grande? Uma caixa que coube na minha bag. Ele falou assim, na minha bag. Aí eu falei, uma caixa na minha bag? Tá maluco? Tu é o quê? Um trapper brasileiro? Tá falando do bag? Falei, hã? Falei, tá bom, irmão. Não tem nome, não? Não. Falei, pô, tá bom, irmão. Me dá um segundinho. Eu falei assim, pô, me dá um segundinho. Eu acabei de acordar. Falei assim também, foda-se. Aí ele falou, tá bom. Aí fui. Porra, eu admito, mano. Eu vacilei essas coisas. Fui mijar. Falei, pô, vou mijar, mano. Fui mijar. Aí, pô, com o pijama mesmo, irmão. Pô, meti a máscara. Desci. Aí eu falei, ô, irmão, tudo bom? Pô, desculpa, cara. Pô, meu cabelo já tava... Meu cabelo agora já tá uma merda, né? Agora ele tá arrumado. Tu imagina a hora que eu acordei. Tava uma brincadeira. Pô, sacanagem. Tava um absurdo. Pijamão. Tá arrumado. Pijamão. Beleza. Aí, porra, eu falei, ô, irmão. Desculpa, irmão. Isso aí é o quê, hein? Aí, de novo. Olha aqui, porra. Eu tava tentando puxar o papo. Eu tava de Double Magic. Eu sempre uso Double Magic pra sair na rua. Eu tava tentando puxar o papo que eu acabei de ter no interfone. Eu falei, mas isso aí é o quê, irmão? Aí ele falou, olha a caixa aqui, cara, que me entregaram. Ao receber, assim, eu olhei, olhei e não tinha nome de porra nenhuma. Aí já fiquei meio assim. Falei, caralho. Valo Style. Eu falei assim, caralho, meu irmão. Aí já minha cabeça enchei de sono. Eu falei, esse cara vai me dar essa caixa. Quando eu pegar a caixa, ele vai forçar pra eu entrar dentro do bagulho e vai entrar no meu prédio. Pensei, né? Aí o maluco, porra, baixinho, cara. Baixinho. Se tem o... Se tem o... Se tem o... O Gozão, que é o maluco alto, brancão lá do Luizinho, amigo do Luizinho. Esse maluco era o Gozinho, mané. Ele era o... A gotícula. O maluco era pequenininho. Aí me deu a caixinha. Eu falei, porra, esse maluco vai forçar pra entrar no meu prédio e vou virar um socão nele. Aí não, ele só tava entregando mesmo. Aí me entregou o bagulho. Falei, caralho, beleza. Aí peguei. Abri a caixa. Não, aí... Aí eu já cheguei em casa. Quando eu peguei, eu joguei a caixa em cima da mesa, cara. Pra lavar a mão. Olha que burro. Fui lavar a mão pra pegar a caixa de novo. Fui lavar a mão. Quando eu joguei o bagulho, eu tenho que fazer uma publi da Brama, que eu recebi uma chopeira da Brama. Se perdeu na FIC. Fica. Quando o Casimiro tá contando as histórias lá, os caras ficam no FIC também, lá no chat dele, cara. Pior coisa quando você tá tentando contar um negócio, que é true, mas que às vezes você esqueceu de alguma coisa que você lembra. E aí você volta pra contar a parada. A galera mete FIC, cara. Como se a vida não tivesse dessas, manja? Como se a vida fosse uma... Ontem mesmo. Ontem mesmo. E essa hora é a parte que eu fecho o chat pra poder falar. Pera aí, deixa eu fechar o chat aqui. Aí, fechei. Ontem mesmo. Fui pegar o... Pra que eu olhe pro BS, o BS não dá pra fechar, velho. Ontem eu fui pegar... Eu pedi uma... Ah, vamos ver a história dele primeiro, né? Senão a gente vai se perder, né? Depois eu conto a minha. Se eu conseguir. Abri a caixa. Deixa eu abrir o chat. Aí eu já cheguei em casa. Quando eu peguei, eu joguei a caixa em cima da mesa, cara. Pra lavar a mão. Olha que burro. Fui lavar a mão pra pegar a caixa de novo. Fui lavar a mão. Quando eu joguei o bagulho, eu tenho que fazer uma publi da Brahma, que eu recebi uma chopeira da Brahma. Pica. Vou ter que postar lá no meu Instagram essa semana. Porra, eu joguei um pouco a caixa em cima da mesa. A caixa não bateu na chopeira, a chopeira ia caindo, mané. Termina de criar a sua aí, depois eu conto. Na minha mesa. Ia quebrar o bagulho, cara. Antes de fazer o ad, mané. Aí ela meio que ficou assim, meio que de trivela. Eu falei, meu Deus do céu. Tô cheio de sono. Muito burro. Como é que eu ia virar pra Brahma e falar, Brahma, você pode me mandar outra? Que eu quebrei. Aí, enfim. Fui, abri a caixa. Não vou falar o que era, né? Porque é uma publi, né? É uma publi. Que eu vou fazer ou não vou fazer, na verdade. Não sei. Era um recebido. Já era uma publi, não. E aí... Peraí, caralho. Aí fui simplesmente... Como a galera me conhece, que eu sou um neurótico, né? Por causa da Covid. Tirei o meu pijaminha. Tirei todo o meu pijama. O meu pijama que eu tinha trocado ontem pra dormir igual um bebê gordo. Tirei o meu pijaminha. Botei na máquina pra lavar. Fui tomar banho. E não dormi mais. E não dormi mais. São 11h53 e eu ainda não dormi. Tô cheio de sono. Pô, eu fiquei puto, cara. Tudo isso pra não contar o que é. Ah, não vou contar o que é, não. Vocês queriam saber o que era isso? Óbvio que não. Vocês não vão saber. Que mancada, velho. Não, não é o conteúdo, não. Os caras ficam ouvindo ele por uma hora pra ele não contar o que tinha na caixa.